Caros alunos, estamos aqui para mais uma aula. Faço conversões das unidades. Então, 7.000 m³ para km³. Não esqueça da tabela. Estou aqui no m³ e vou voltar para o km³. Lembrando, se eu estou voltando, tem que fazer a operação inversa. Ao invés de eu multiplicar por 1.000, se eu estou voltando na minha tabela, eu vou dividir por 1.000. Então, a cada casa que eu deslocar, eu tenho que fazer o quê? Dividir por 1.000. Vou dar um zoom nas casas que me interesse. Estou aqui no 7.000 m³. Quero chegar no km³. Então, do m³ para o decâmpetro cúbico, eu tenho que fazer o quê? Operação inversa, que é dividir por 1.000. Então, 7.000 dividido por 1.000 vai dar 7. Do decâmpetro cúbico para hectômetro cúbico, tem que ir voltando, dividindo por 1.000. Então, 7 dividido por 1.000 vai dar 0,007. Do hectômetro cúbico para o quilômetro cúbico, dividindo por 1.000 novamente. Então, 0,007 dividido por 1.000 é igual a 0,00007. Ou seja, 7.000 metros cúbicos para quilômetros cúbicos, está aqui, 0,000007 quilômetros cúbicos. Ou ainda, poderia fazer direto. Estou aqui, 7.000 metros cúbicos. Quero chegar no quilômetro cúbico, em vez de dividir por 1.000, depois por 1.000, depois por 1.000, eu posso ir direto, dividindo por 1 bilhão. Porque 1.000 vezes 1.000, 1.000, 1.000 vezes 1.000, 1 bilhão. Então, 7.000 dividido por 1 bilhão, está lá, o mesmo número, 0,0000007. Está aqui. Ou ainda, eu posso pensar no deslocamento da vírgula. Só que, como que é volume, em cada casa tem que ter 3 números. Então, lá, tenho 7.000 metros cúbicos, quero chegar para o quilômetro cúbico. A vírgula vai deslocar 3 casas. Em cada casa, 3 números. Está lá, 7.000. 3 números, 0,00, 0 no metro cúbico. 3 números no decâmetro cúbico. Então, 7, 3 números, é a mesma coisa que 0,007. 3 números aqui no equitômetro. E 3 números no quilômetro cúbico. A vírgula está aqui, no final do número, que é 7.000. Ela tem que deslocar 3 casas. Então, lá. 1, 2, 3, 3 casas. Está aqui, 3 casas. Bom, 0, 0, 0, é a mesma coisa que 0. Números depois, zeros depois de um número após a vírgula, posso descartar também. O que eu tenho, então? Que 7.000 metros cúbicos é a mesma coisa que 0,000,007 quilômetros cúbicos. Muito obrigado e até a próxima aula. E aí, 10.000 metros cúbicos. Obrigado.